Oi galera, tudo bem? Vou passar para vocês alguns exercícios para ajudar aí nesse tempo, para poder otimizar o tempo e a gente poder enriquecer os nossos conhecimentos, né? Os primeiros exercícios que eu vou passar é para poder trabalhar essa questão da corda vocal e aumentar um pouquinho a extensão sonora da sua voz, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Continua e solta. Mais um pouquinho. Levinho. Descendo. Continua. Continua. Para finalizar. Para quem ainda consegue fazer a língua, é um ótimo auxílio, que é... Tá bom? Você pode mudar aí. A gente vai trabalhar com Si nessa mesma sequência sonora. Si, 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 vai sentindo esse som. Mais um pouquinho. Si, olha o banho regala. Si, 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 si. Ótimo, adeima assim. Mais um pouquinho. Si, 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 si. Apenas a termina bem leve. Si, vi, 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 vi. Pode ser? Deu para entender? Vi, 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 vi. V, vi, vi, vi. Só você manter, hein? Mais um. Mais um. Me bebe. Me bebe. Mais um. Me bebe. Me bebe. Abra a boca. Me bebe. Me bebe. Último. Me bebe. Me bebe. Ótimo. Não vai relaxar. Parinho de parinho de tudo. Isso. Relaxa um pouquinho o pescoço. Respira fundo. Do outro lado. Muito bem. Isso aí, galera. Vamos fazer mais um excelente pra abrir rapidinho a extensão sonora, tá? Si, 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 si. Vamos fazer você? Juntos. Ae, si, si, si. Ae, si, si. Ae, si, si. E o olho, hein? Sim, sim, sim Olha, a exceção Sim, sim, sim Sim, sim, sim Ótimo! Mais um pouquinho É isso Sim, sim, sim Penúltimo Sim, sim, sim Sim, sim, sim Ótimo, galera! Esse é o nosso aquecimento de hoje, tá? Ótimo! Ótimo!